A nova moda do CS2 é personalizar suas skins com chaveiros. Isso aqui vai ser tendência e a gente tem simplesmente que aceitar. A primeira vez que eu ouvi a palavra chaveiros eu não gostei da ideia. Quando eles começaram a vazar, eu comecei a gostar um pouquinho mais. Mas finalmente quando eles vieram pro game, passaram alguns dias ali, eu estudei um pouco mais a respeito dos templates, das variações e... Acabei gostando, tá? Esse negócio aí acabou me prendendo. Tanto que eu estudei todos os templates possíveis dos chaveiros. Consegui, por exemplo, fazer essa combinação genial aqui com a minha fama. Fiz esse craftzinho também na minha guerreira AK Neon Rider, que me acompanhou bastante tempo aqui, mas tá aposentada agora. E portanto eu decidi que pra personalizar direito o meu inventário, eu precisava aplicar um chaveiro na minha nova AK, a que eu tô utilizando nesse momento como playskin, e na minha M4-1S, que é basicamente a arma que eu mais vou comprar durante o comp, né? A skin que eu mais vou ver. Atualmente eu tenho algumas escolhas de M4-1S pra utilizar. Eu ainda não decidi qual vai ficar fixa na minha coleção de skins, mas desde o dia que eu adquiri essa daqui eu tô utilizando ela bastante. M4-1S, o Lufosfor no CS2, tá sensacional, ela foi realmente bufada. E se eu comparo com a Prince Swim, que foi nerfada, é lógica a escolha, né? Eu tenho também essa M4-1S aqui, que muita gente diz ser uma das melhores M4 do CS2. Só que o fato de eu ter comprado ela em Factory New, e o Paint, e o silenciador ser todo cinza, que não é em Battles Cards, é em Floats Altos, ele fica meio rosa. Sei lá, acaba que eu não gosto muito dessa daqui. E eu fiz a minha decisão, tá? Eu comprei um chaveiro específico, que tem um pouco de Overpay, pra aplicar, a gente pode falar aplicar? Acho que sim, pra personalizar a minha Blue Phosphor. Que, pô, é uma skin que eu gosto bastante, né? Tem o float especial, 4 zeros depois do ponto, é uma das melhores do mundo. Esse craftzinho aqui, que eu gosto bastante nela, vocês gostam também, sempre falam bem, né? Vamos aplicar então o chaveiro nela. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas, e troca. Pois bem, nossa, aqui eu tive que fazer uma pesquisa, e tive que encontrar o chaveiro ideal pra colar na Blue Phosphor. Já adianto que não foi tão fácil, eu não tenho nem certeza se eu acertei na mosca, mas a gente vai testar agora, e espero que está correto. E, bom, a parada aqui desses 30 e poucos chaveiros, na real, só um que vai encaixar muito bem com a M4S Blue Phosphor, que é o da AK, só que tem que estar num pairer específico. Pra fazer esse teste um pouco melhor, vou até utilizar outro M4 Blue Phosphor aqui do meu inventário, que não tem sticker nenhum, porque daí a gente consegue olhar exatamente pra cor da skin em si, e ver se vai bater com a cor do chaveiro. Porque, tipo assim, a variação desse chaveiro é infinita, né? São 100 mil templates. No começo ele é dourado, a partir dos 50 mil ele tá aqui nesse tom de rosa, no 80 mil ele começa a ter uma coloração safira, só que bastante roxo. A Blue Phosphor não tem esse roxo da faca safira do CS GO. Se a gente chega aqui no 85 mil, eu acho que bate bastante com a safira ainda do CS 2 agora, né? Tipo a faca safira tem um pouquinho de roxo e um pouquinho de azul, mas essa Blue Phosphor é uma mistura de azul com um pouco de verde até. E foi depois de um tempo que eu encontrei que os templates a partir de 90 mil pro chaveirinho de AK é que vão ter essa coloração Blue Phosphor, digamos, mas também não pode ir muito longe. Se você chega no 95 mil ele já começa a se tornar um azul Blue Jam praticamente. E aí pra saber qual chaveiro comprar pra aplicar na minha Blue Phosphor, eu fui fazendo testes. Ainda bem que você tem esse botão aqui pra você poder fazer o teste do chaveiro e ver como que ele fica e, cara, isso aqui ajuda demais mesmo pra você ter uma noção. Se você for simplesmente levando chaveiro por todas as partes da skin, você consegue entender se a coloração bate ou não bate. O 95 mil, que é esse aqui que eu tô testando, me parece que ele tem um azul que passou um pouquinho da tonalidade. E 90 mil, que era o inicial que eu falei que parecia a Blue Phosphor, quando a gente testa ele parece que ainda tá com um pouquinho de roxo, de azul safira, digamos, ele não tem nada desse esverdeado. Foi aí que depois de bater bastante a cabeça e testar um pouco, cheguei à conclusão que de 91 mil até 93 mil, deve ser mais ou menos o alcance ideal pra combinar com a Blue Phosphor. 93 ele camufla, olha só, parece que ele esconde até. Fica muito bom realmente essa coloração. E a partir do 91 a gente já tem mais ou menos esse mesmo efeito. Por isso eu fui lá e consegui comprar exatamente o chaveirinho que eu queria. Dei um overpayzinho por ele, paguei 200 reais. Eu vi alguns sendo vendidos nessa faixa de 150, 200. E ele tem bem esse azul Blue Phosphor, tá dentro desse campo que eu falei, porque ele é 92.760. Podemos arredondar ele aqui pra 93 mil, né? Acho que é o perfeito pra Blue Phosphor. Vamos fazer então a aplicação desse chaveirinho aqui da nossa M4 Tron S. Tem vários locais onde eu poderia colocar ele. Esse primeiro que sugeriu, pior que eu já gostei, parece que ele encaixa ali naquele parafuso, mas dá pra colocar realmente em várias posições, né? Você vai clicando nesse botão e o jogo vai basicamente gerando lugares, te sugerindo. Pô, vou falar real. Eu posso trocar isso aqui depois se eu quiser. Eu até gostei dele aqui nesse parafuso. Sei lá, parece que foi feito pra isso. É porque você simplesmente, na teoria, parafusaria o chaveiro ali e pronto. Beleza. Então vamos lá. Confirmei a posição. Tá parafusado. E ó, vamos dar uma olhada aqui, agora sim, com o chaveirinho ali. É uma K na M4 Tron S. Óbvio, né? Todo mundo tá vendo isso. Não precisava nem ter falado. Eu acho que a Valve vai acabar adicionando uma M4 Tron S, M4 A4 no futuro, e até outras armas que a gente usa bastante, tipo a MP9. Mas olha só que bacana. Fazendo essa pesquisa realmente minuciosa, né? A gente sabe que a Valve sempre pensa nas coisas. E eles já deixaram aqui um banner que realmente combina perfeitamente com a Blue Fosfor desse chaveiro, velho. 93 mil, 92 mil. Fica muito bom. Se você já achou algum outro número, algum outro template que combina tão bem, deixa aí embaixo nos comentários. Talvez eu tô errado. Talvez o 90 mil fica muito bom também. 95. Vamos ver até o 99. Gerei o 99, 999 mil. Eu consigo fazer isso. Eu aprendi recentemente como gerar qualquer coisa. Ele passa do tom da Blue Fosfor, cara. Só por via de dúvidas, eu vou testar aqui. Mas, ah, eu tenho certeza que ele dá uma passadinha de tom, ó. Talvez seja só o local e a iluminação. Talvez o 99 mil também fique muito bom na Blue Fosfor. Mas eu acho que não. O que me veio em mente é que o máximo do template, né? O fim do espectro, talvez ficaria bom na minha 661. Mas eu ainda não consegui comprar nenhuma K desse chaveirinho aí com esse template. 99, 999. É muito difícil. Ninguém tá querendo vender. A primeira skin que eu queria que tivesse chaveiro já tem. Vamos pra próxima. Bom, aqui, obviamente, eu preciso de algum chaveiro bem legal pra usar na minha casinha. Ela não tem nenhum sticker nem na madeira. E nem vai ter, na minha opinião, tá? Então, eu comecei a pesquisar. A princípio, esse aqui, que é o xícara de chá. Eu até tinha curtido a ideia. Ele é bem azulzinho. Tipo, parece que combina bastante com a arma. Mas tem uns patterns raros pra ele. Eu tô atrás. Eu vou ver se eu consigo encontrar um. E aí, o que me deu na telha foi tentar algum semi-precious. Esse aqui, né? O semi-precioso. E bom, resumindo. Testei os 50 mil e os 55. Eu achei que seriam, basicamente, os mais azuis. Foram meus primeiros instintos, digamos assim. Mas os 50 mil, eu vi que era bem ciano. Os 55 mil. Ainda parecia que tava aquele tom meio esverdeado, sei lá. E aí, eu descobri, por meio de um colecionador de skins Blue Jams, que o perfeito é em torno de 65 mil pra você aplicar em uma skin Blue Jam. Esse chaveirinho aqui, tá? O template de 65 mil é como se fosse o melhor Blue possível. O melhor Blue Jam. Ele ainda não tá no roxo, mas ele já saiu do ciano. Não tem mais aquele tom de verde. E aí, foi quando eu comecei a testar. Eu vi que 70 mil, que seria o próximo pattern, digamos assim, já fica um pouco roxo. 60 mil ficava um pouco mais ciano. Gostei, gostei disso aqui. E não tá, tipo, 100% ainda. Porque tá nessa página de inspect aqui, né, velho? Não dá pra ver direito. Eu quero ver em game. Mas comprei, consegui comprar um 66 mil. É praticamente a mesma coisa. De 64 até 66, vai ter exatamente essa mesma coloração. E é esse azulzinho aqui que eu quero, ó. Sem muito roxo e sem verde. A minha ideia é fazer exatamente isso que eu tava sugerindo aqui, cara. Aplicar ali na cicatriz. Eu acho que vai ficar muito bom. Porque vai dar uma escondida na cicatriz da minha 661, velho. Olha só que louca essa ideia. Acho que vai dar bom. Beleza. Chaveirinho aplicado. Vamos ver se isso daqui vai ser tendência no CS2 ou se eu tô inventando moda. E, ó, essa daqui era a AK antes do chaveiro. Charmosa, bonita, né? Pô, é uma 661. Obviamente que é uma skin linda, né? Quem não gosta disso daqui. E tá aqui ela agora com o chaveirinho, cara. Olha que doideira. Que diferenciado que fica, mano. Ó, a impressão que eu tenho é que na hora que eu puxo a AK parece que ela tem mais azul, cara. Deu certo. A cicatriz dá uma sumida, digamos assim. Porque o chaveiro fica bem em cima da cicatriz. E ele é azul, o mais azul possível. Nossa, eu demorei alguns dias pra entender esses templates desse chaveiro sem precioso. Mas, realmente, os 65 mil, pelo que eu tô analisando em game aqui, é o melhor que se pode ter. Isso que eu tô com a minha luva branca, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos aplicar a luvinha Super Conductor, meu. Tá muito bom essa combinação, tá? Não me levem a mal. Mas, dá pra ficar melhor. Bom, tamo com a luvinha azul. Agora, acho que o kit vai ficar perfeito, cara. Não tem como ficar mais azul do que isso no CS2. E tá aí, então, galera. Essa foi a combinação. Eu gostei pra caramba de fazer esse chaveirinho azul aqui com a K661. Nossa, bugou. Virou roxo o negócio. Calma, galera. O jogo está em fase de testes. Gostei demais dessa combinação. E acho que ficou até melhor do que a Blue Fosfor, cara. Incrível como é que os chaveiros são legais. Consertou o bug. Nossa, por um momento ficou roxo ali o meu chaveiro. Acho que é um sinal. Tá, então. Craftadas com sucesso. 661 e Blue Fosfor com os chaveirinhos. Se você tiver algum chaveiro raro desses e quiser vender, me chama lá no Instagram que eu posso comprar. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Tchau.